Ó, dois homens, tio e sobrinho, invadiram a casa de uma mulher, foi nesse domingo, olha esse papelão, quase mataram a coitada da mulher, levaram uma faca pra meter a faca na mulher, ameaçaram ela, falaram um monte de coisa, meteram fogo na casa, olha, tocaram fogo, gente, botaram fogo na casa da mulher, destruíram tudo, tudo, com que direito vocês os dois fizeram isso, e ainda botando a vida de terceiros em risco, porque tinha outras casas lá que estavam quase pegando fogo, uma situação, uma situação, mas eles meteram fogo e sumiram de lá, foi bom, porque senão os populares iam pegar vocês de pau, arrochar o cacete em vocês, isso que vocês fizeram com essa coitada não se faz, o que foi que essa mulher fez que ela mereceu isso, ninguém merece perder tudo, até os documentos, a mulher não tem nada pra comer, onde dormir, porque esses dois bandidos foram até lá e meteram fogo, parece que um já está nas mãos da polícia, os dois, a polícia já colocou a mão neles, tomara que vocês tomem uma coça e fiquem presos mesmo, tá, mas fiquem guardados, pelo menos aí uns 3, 4, 5 anos, vai ser difícil, né, a gente está falando aqui, 3, 4, vai ser difícil, mas podia, porque o que vocês fizeram, você foi lá. Ô, Júlio, eu estive lá e vou dizer uma coisa pra você, pode reforçar, ela precisa de tudo, acabou tudo. Acabou tudo, uma história triste, vamos ver a matéria. Tivemos um incêndio registrado nesse final de semana, incêndio criminoso após um caso de violência doméstica, uma mulher de 51 anos que trabalha com reciclagem, acorda cedo e dorme tarde para poder ganhar o pão de cada dia, honestamente, acabou tendo tudo, tudo que ela tinha, como pertences pessoais, roupas, documentos, toda a sua casa, eletrodomésticos, móveis, entre outros, destruído por um incêndio criminoso. Esse incêndio aconteceu após um ex-companheiro dela, não satisfeito com o termo do relacionamento, não conformado com as negativas, ter ingerido bebida alcoólica e ir junto com o tio na residência na tentativa de esfaquear a mulher e matá-la. Não conseguindo matar a mulher esfaqueada, a dupla atéu fogo na casa, que foi totalmente destruída. Vamos acompanhar. Nesse momento, o incêndio após violência doméstica, o bombeiro está vindo, ainda não chegou no local, felizmente a casa está toda em chamas, o autor fugiu do local após agredir e ameaçar a ex-companheira. Acabou com a minha casa, ela é tão linda. Após o trabalho do corpo de bombeiros em extinguir o incêndio e liberar para a perícia o local, ficou o trabalho para a polícia militar, que no local, ainda ali nas imediações, conseguiu prender o homem de 51 anos, que participou, ajudou o sobrinho a tentar esfaquear essa mulher e atear fogo na residência. O autor do incêndio, o rapaz de 31 anos, foi preso nesta manhã. Nesta manhã, o nosso cinegrafista Edis Carlos e eu estivemos no local conversando com a vítima e mostrando a situação que ficou a vida dessa vítima depois de uma tentativa de feminicídio e a casa e o seu veículo totalmente destruído pelo incêndio. Primeiramente, bom dia, eu sei que está bem difícil para a senhora esse bom dia, mas a senhora poderia explicar para a gente como aconteceu e nos explicar como está sendo esse processo de reconstrução depois dessa situação que a senhora passou? Felizmente, se livrou da morte já que a senhora passou um momento bem complicado, mas essa reconstrução também é bastante complicada, né? Sim, há muito tempo eu fui lá na delegacia, tinha feito o BO, até eu esqueci de, de tão nervosa, esqueci de, faz, aí eu fiz o BO, ele estava com, não podia chegar perto de mim, que eu tinha lá feito o BO, é medita protetiva, muitos anos. Aí passou, ficamos três anos juntos, aí, né, sabe, eu, meu, aí ele pegou, foi preso, eu separei dele, tudo, graças a Deus. Aí agora, de repente, acho que ele tomou umas, aí, o tio dele, os dois, aí eu estava aqui dentro de casa, eles chegaram, eu escutei um barulho e fui lá no portão, de repente, os dois entrando, de repente, me grudaram nos meus braços e já chegou com a faca toda branca de coisa, assim, para enfiar na minha barriga, segurou no meu braço para enfiar na minha barriga, eu peguei e afastei deles e consegui sair para fora. Aí o Wolf ficou me segurando, eu consegui sair para fora e ele entrou para dentro e os dois já para dentro, enquanto isso, o outro já tinha entrado para dentro, o Marcelo. E aí eu não vi mais, ele já tinha colocado fogo lá dentro do meu guarda-roupa, aí veio e colocou fogo no meu carro, só que eu corri para fora com medo do carro explodir, não tinha visto o que ele tinha colocado, aí a vizinha correu e falou, está queimando a casa, ia queimar a outra casa também. Então, me agrediram, quase me matou, o outro quase me deu um soco na minha cara também e eu desvenciei e saí fora. Eu acompanhei o corpo de bombeiros ontem, eu vi que o incêndio destruiu tudo que a senhora tinha. Hoje, é claro, a senhora precisa de praticamente tudo que alguém puder ajudar, contribuir, mas o que a senhora mais precisa, assim, com urgência, que puder estar nos assistindo, poder ajudar a senhora, o que a senhora poderia aceitar como doação? Olha, para falar a verdade, eu estou aceitando de tudo um pouco de doação, tudo que vier será bem-vindo, porque queimou tudo minha casa, as paredes tudo debilitadas, não posso mais entrar dentro da minha casa, estou aqui no quintal e eu preciso, queimou minha roupa, queimou meu chinelo, queimou, derrubou tudo, queimou os telhados, queimou tudo, o teto veio abaixo, queimou tudo, as paredes, então, quem puder me ajudar, trazendo alguma coisa, até que alguém puder me ajudar com os blocos, com o cimento, com alguma coisa, colchão, alguma coisa que queimou tudo. Tudo que a vítima tinha aqui no interior foi perdido com o incêndio. E só para a gente reforçar, dona Cláudia, o endereço da senhora para quem puder trazer alguma coisa, para poder ajudar a senhora, que seja com vestuário, com material de construção, a senhora vai explicar para a gente o endereço certinho, o telefone. Rua Romeu de Campos, 1785. O meu número de celular e o zap também é 993040909.